E você confere agora as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta terça-feira. E um homem foi encontrado morto em uma propriedade rural em Itapira, ontem, segunda-feira. O corpo estava caído em uma área de acesso à casa em que ele residia e foi encontrado por funcionários da fazenda. A suspeita inicial é de possível latrocínio, roubo seguido de morte, já que a moto, que seria de sua propriedade, não foi encontrada no local. De acordo com o site Itapira News, na região da cabeça e do pescoço do rapaz, foram identificados ao menos dois ferimentos provocados por arma branca. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. E um jovem de 18 anos morreu após sofrer um acidente de moto na Avenida Presidente Venceslau Brás, em Poços de Caldas. O SAMU foi acionado, mas ele já estava sem vida quando o socorro chegou. De acordo com a polícia, o acidente não teve testemunhas. Conforme publicação do portal Poços Já, imagens de câmeras de segurança de empresas próximas mostram o momento em que o jovem bate no meio-fio e cai. O jovem não tinha carteira de habilitação. Já em outro acidente ocorrido no final de semana, desta vez no Jardim Europa, um motociclista ficou ferido. Quando os militares chegaram na Avenida Lisboa, encontraram a vítima caída e desacordada. O SAMU encaminhou o rapaz para Santa Casa. Ele teria batido de frente com o carro após passar por um redutor. Segundo a polícia, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Uma testemunha relatou que haviam pessoas bebendo e disputando rachas no local. Em um acidente na saída de Poços de Caldas para Andradas, deixou três pessoas feridas. Um carro bateu em um caminhão parado que fazia serviços na rede elétrica. De acordo com a polícia militar, o acidente aconteceu na Avenida Vereador Edmundo Cardilho, após o carro colidir com a traseira de um caminhão. Dois passageiros do carro tiveram ferimentos graves e foram conduzidos pelo SAMU para Santa Casa de Poços de Caldas. O motorista do carro teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Margarita Morales. Ainda conforme a polícia, dois trabalhadores que realizavam o serviço na rede elétrica não tiveram ferimentos. E a polícia militar, durante a operação policial em Itajubá, identificou um menor em atitudes suspeitas no bairro Santa Helena. O adolescente de 16 anos, ao ver a viatura policial, se deslocou para uma residência abandonada. Ele foi abordado e revistado, sendo encontrado com ele R$ 416 e um celular. No telhado da casa onde o jovem se escondeu, foram encontrados sete buchas de skunk, quatro buchas grandes de maconha e 61 pinos de cocaína. O menor foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. E na noite do último domingo, na altura do quilômetro 20 da rodovia MG 459, uma moto e um carro teriam se acidentado, sendo uma Saveiro, com placas de monte Sião, de cor branco, e uma motocicleta Honda CB500, com placas de ouro fino. A polícia militar rodoviária esteve no local e não encontrou nenhuma testemunha que pudesse esclarecer os fatos, bem como nenhum condutor ou ocupante dos veículos. A Saveiro teria caído em um abismo e a moto estava sob a pista de rolamento. Os militares então tomaram conhecimento que uma das vítimas teria sido encaminhada por uma unidade do SAMU para a cidade de Ouro Fino. No hospital de Ouro Fino, realizaram contato com o piloto da moto, um homem de 38 anos, o qual reside em Monte Sião, e ele informou aos militares que seguia pela rodovia sentido Monte Sião-Ouro Fino quando, na altura do quilômetro 20, teria se deparado com um veículo, o qual não se recordava qual carro seria, na contramão de direção, e que, para evitar uma colisão frontal, desviou para a esquerda, perdendo o controle direcional da moto e tombando na pista. A vítima foi submetida a uma pequena cirurgia devido a uma lesão no braço esquerdo e na cabeça. Já no hospital de Pouso Alegre, foi dada a entrada de um homem de 41 anos em estado grave, estando inconsciente e entubado. Um advogado de 37 anos, amigo do proprietário da Volkswagen Saveiro, se fez presente no local dos fatos e disse aos militares não saber quem seria o condutor do veículo no momento do acidente. Somente que o seu amigo estava hospitalizado em Pouso Alegre e não sabia informar se ele era o passageiro ou o motorista, e que estava no local para a remoção do carro, uma vez que se deparou com pessoas mexendo no veículo e temendo furto de peças ou objetos. Ele aguardava também a liberação dos veículos para sua devida remoção e também se prontificou a ficar responsável pela guarda da motocicleta por não haver ninguém da família no local. No sentido Ouro Fino-Monticião, os policiais rodoviários conseguiram visualizar uma frenagem de veículo, possivelmente da Saveiro, indicando a saída da pista antes da queda no abismo às margens da rodovia. Conforme publicação do portal Tono Giro de Monticião, foram feitos registros fotográficos no local e repassado a ocorrência para a Polícia Civil, que deverá apurar a dinâmica do acidente. E um bebê de apenas 10 meses morreu em um grave acidente de trânsito entre Pouso Alegre e Piranguinho, na BR-459. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo Volkswagen Gol invadiu o sentido contrário da pista e colidiu com o Fiat Uno. No Fiat Uno, estavam três pessoas que ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Porém, o bebê não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Conforme publicação do portal Alô Alô Cidade, o motorista do Gol alegou aos policiais ter perdido o controle do carro por ter a visão ofuscada pelo sol. Ele acabou saindo da pista e batendo na lateral do outro carro, que vinha no sentido contrário da via. E começa a Operação Caminhos de Minas, terceira fase, que é uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria de Justiça, em rodovias do Estado. A reportagem é do nosso correspondente da Agência Minas, Rafael Nonato. As Polícias Militar, Rodoviária Federal e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública iniciaram a terceira fase da Operação Integrada Caminhos de Minas. A ação representa esforços de prevenção e repressão à criminalidade violenta, sobretudo ao narcotráfico, ao roubo de cargas e crimes ambientais. Nas duas edições anteriores, em fevereiro e março, mais de vinte mil veículos foram abordados. Quase quatro toneladas de drogas apreendidas, cerca de quarenta armas de fogo retiradas de circulação, dez mandados de prisão concretizados e cerca de trezentas pessoas presas. Outra operação que também apresentou resultados expressivos foi a Acalento, que terminou na sexta-feira passada e durou quarenta dias. O objetivo foi combater crimes de violência contra crianças e adolescentes em todo o país e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas. A mobilização chegou a quatrocentas cidades no Estado. Ao todo, mil quinhentas e cinquenta e duas vítimas foram atendidas, duzentas e trinta e cinco medidas protetivas solicitadas, cento e sete pessoas presas, setecentos e quarenta e quatro inquéritos policiais instaurados, além de mil quatrocentas e dezesseis diligências. A chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, delegada-geral Carolina Bechelani Batista da Silva, comenta os números da ação. Possivelmente, esses inquéritos podem ter sido instaurados porque as pessoas se sentiram confiantes em procurar a polícia e, em razão da divulgação que a gente pede, se que os senhores continuem fazendo, e as pessoas se sentem confiantes em procurar a polícia para fazer a ocorrência e aí se instaurar o procedimento para que a gente inicie a investigação. Por isso que a gente sempre está aqui pedindo, nos ajudem a divulgar para que eles se sintam confiantes, para que continuem procurando a polícia. Do plantão policial para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.